E aí galera, beleza? Pra vocês aí um vídeo aí provando esse aqui ó Que eu vi no mercado né Na lojinha, na Americanas né, que eu vi A Dolce Gusto que é a Sensação Eu tava querendo comprar esse aí só que eu não achava né Eu achei, Sensação, comprei pra ver Ele vem em duas cápsulas como a maioria né Basicamente todos né, pra você usar Aí como é que ele funciona, Sensação é chocolate né E morango né Então esse branquinho aqui ó, ele sai morango quando você faz Ele sai morango E esse aqui ó, o marronzinho, ele sai o chocolate Aí mistura né Fiz aqui tá, só que eu não fiz a versão quente Porque tá muito calor pra tomar a versão quente Fiz a versão gelada, daí ele fica assim ó Vocês podem ver no copo aí Vou provar aqui agora com vocês, vamos ver Cara Lembra a Sensação um pouco, sabe Mas é muito aguado Isso é melhor pra vocês Eu não sei no quente tá Na versão quente você ajuda o quente a esconder esse aguado Mas eu fiz a versão gelada aqui Você sente muito o aguado Não é tipo igual o outro sabor, exemplo O Nesquik O Nesquik, ele você sente o aguado, mas é bem mais fraco Você sentia bem o sabor do morango, sabe Ele conseguiu esconder bem Agora esse de Sensação eu não conseguiu esconder bem não Você sente bem forte a presença, sabe Você sentiu o aguado assim, de água né Talvez ó, a dica que eu dou Que talvez fique bom É fazer Ele E depois jogar um pouco de leite Talvez dê uma melhorada Faz ali normal A medida que é nível 3 de um, nível 3 do outro E joga um pouquinho de leite pra dar um pouco mais de cremosidade Talvez esconda um pouco esse aguado Minha opinião, vou falar pra vocês Lê um pouquinho, sensação mesmo Na hora de tomar Só que você sente esse aguado Então Não é tão interessante assim na minha opinião, tá A minha nota pra esse produto aqui Sendo bem sério pra vocês Eu vou dar Um 3, tá Porque é uma sensação muito leve de Uma sensação muito leve de sensação E é bem aguado Então anota 3, velho Sinceramente pra vocês um 3 nesse produto aqui, tá Dá pra tomar, mas Talvez é aquele esquema que eu falei pra vocês Tentar colocar um pouquinho de leite Pra ver se ajuda, tá Pra tirar um pouco esse aguado Eu acho que pode ser que ajude Beleza Então Uma nota 3 Vou ter que comprar de novo? Provavelmente não, velho Eu não vou ter que comprar de novo, tá Então é isso aí, valeu E até o próximo vídeo Fui